Por que muitos canalizadores espiritualistas e médiums não acreditam e discordam das informações de Dákila? Por que eles não compactuam com a presença das 49 raças e do nosso amigo Bilu? Por que tudo isso ameaça as crenças deles? Porque eles vêm de uma estruturação de conhecimentos esotéricos, espirituais, religiosos, baseados em livros, baseados nas experiências dos outros, baseados nas mentiras que nos foram contadas dentro dessas linhas de pensamento. Então, como eles lidam muito com a questão abstrata, invisível, muito no espiritual, muito no místico, eles conseguiram encontrar um jeitinho de enganar as pessoas através de mensagens espirituais. Por que? Você não vê a fonte da transmissão do conhecimento. Você depende do médium, do canalizador, para que você confie nele e acredite naquelas informações. Nós estamos buscando um caminho diferente, no qual nós temos uma interação direta, física e verbal com nossos amigos das estrelas. Você busca, de fato, uma comprovação científica palpável, gravada, filmada, onde não há dúvidas que aquela informação está vindo de um ser extradimensional. Então, nós não temos essa intermediação, não usamos canalização, mediunidade, porque nós não lidamos com o invisível. Mesmo os seres estando em outras dimensões, eles vêm conversar conosco no físico, no verbal. Nós podemos registrar todas as informações. Então, não há dúvidas, não existem interpretações, não existem líderes religiosos intermediando a mensagem. Não existe a mente da pessoa, o ego da pessoa, que está ali filtrando aquela informação através da canalização, que a maioria faz isso. A maioria. Não existem médios inventando seres que não existem para dizer que esses seres estão passando mensagens. Não. A gente não trabalha assim. A gente respeita as pessoas que estão nessa busca e realizam esses trabalhos. Mas nós trabalhamos de forma diferente. Nós buscamos a experiência concreta, direta, sem intermediários. Por isso que essas pessoas se sentem ameaçadas, porque, de fato, elas podem sentir inconscientemente o medo de que tudo aquilo que elas estão passando talvez não seja verdade. Será que o subconsciente delas e o inconsciente estão trazendo à tona informações que ela mesma está criando na cabeça dela? 90% sim. 10% dos canalizadores, de fato, conseguem atingir uma frequência que eles captam informações que são muito próximas da verdade. Mas não é esse o trabalho que devemos fazer agora. Porque isso é muito abstrato, é muito difícil você acessar níveis sutis onde a informação está disponível. Porque nós estamos completamente adoecidos aqui, em termos de equilíbrio espiritual com o nosso corpo físico. Nós temos que realizar um treinamento para buscar uma interação direta, sem distorções. É muito mais fácil você ter o conhecimento num diálogo direto, como vocês estão tendo comigo aqui. Ou vocês preferem que eu vá fazer uma canalização espiritual aí na casa de vocês? Fechar os olhos e ficar esperando uma entidade falar através de mim? Nada disso. Nós somos capazes de buscar o conhecimento e acessar as informações numa parceria direta. Não precisamos depender de nenhum ser, de um santo, de um mestre. Tem gente até canalizando os Anunnaki. Tem gente que diz que o Enki está incorporando nas pessoas. Pelo amor de Deus, gente, o nível que as pessoas estão entrando. Isso é um absurdo. Tem pessoas inventando entidades para impressionar as pessoas. Enquanto que em Dakila, em toda a história de Dakila, nós tivemos interações físicas e diretas, filmadas e gravadas. As pessoas assistem os vídeos dos contatos, a desmaterialização do Bilu, a manifestação dele na rede Record, quando ele passou a mensagem. Busquem conhecimento e duvidam. Dizem que é mentira. Ah, então é verdade. Quer dizer que é aquela extraterrestre que fala. E ninguém vê quem é. Você tem que confiar na médium para acreditar que aquilo ali é verdade. E milhares de pessoas seguem aquilo ali. Porque aquilo ali é de confiança. Agora, um ser que aparece na sua frente, um carne e osso, com um corpo de luz, se materializa para você e você pode conversar e gravar e filmar? Aí não, não pode. É mentira. Vamos atacar. Essas pessoas são charlatãs, são manipuladores. Estão querendo enganar vocês, viu? Cuidado. É a mesma coisa que aconteceu na época de Cristo. É o mesmo tipo de perseguição. Cuidado com aqueles que trazem coisas impactantes, porque eles vêm para destruir o sistema de crenças. Então, é mais cômodo eu ficar aqui na minha zona de conforto espiritual, lendo meu livrinho, acreditando numa canalização da mãe Maria, do que fazer um contato cara a cara com a frequência das divindades femininas. Inclusive, conversar com Maria, com Lilith, com todas as deusas que estão presentes para conversar conosco, fisicamente. Mas não, é melhor eu ler a mensagem canalizada de Maria, de Saint Germain, é melhor eu acreditar que o Enki está incorporando no médium, é melhor acreditar que a entidade espiritual sabe tudo sobre minha vida e possa decidir por mim. E pode ver, todas essas mensagens são sempre as mesmas. É sempre a mesma coisa, irmãos, é o mesmo tipo de linguagem. E nunca acontece nada do que eles falam, né? Estamos esperando aí o evento, a transição planetária, vamos entrar para a quinta dimensão. Não vamos entrar para a quinta dimensão. Desculpem as entidades espirituais, os mestres ascensionados. Desculpem, mas vocês estão errados. Nós só vamos para a quinta dimensão se nós transmutarmos. Exige muito trabalho a ser feito. Então, quando as pessoas que estão dependendo dessa via mediúnica espiritual para conduzirem as pessoas a acreditar, a esperarem uma mudança, sempre postergando aquilo para uma profecia no futuro, nós estamos alimentando a fé, a crença e não a ação. Aqui, em Dakila, nós estamos estimulando a ação e não a fé. Não estamos prometendo as coisas para as pessoas ficarem esperando, não. Estamos mostrando as ações para um mundo melhor. Estamos movimentando as pessoas para que elas entrem num treinamento, para que elas possam ser orientadas pelos seres dimensionais. Estamos motivando as pessoas a melhorarem a saúde delas, a cuidarem da mente, do espírito. As pessoas gerarem prosperidade, saírem da miséria. Estamos trazendo ações práticas para mudar, de fato, o sistema e a vida das pessoas. Não estamos aqui só passando mensagens de amor, de luz. Esse não é o nosso propósito. Não é. Então, momento é da ação. É hora da ação e não da oração. É hora de estarmos unidos, sempre em busca desse movimento de mudanças. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder.